ai 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 alis ai 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 a gente vai comprar a esponja um vou colocar no que está com a bundinha, um pratinho, um potinho, um skate e outro skate tem tanta coisa aqui, a gente só entrou aqui para comprar esses potinhos aqui e lembrei que precisa de esponja, lembrei que precisa de mais coisas fala oi, fala oi oi olha que bonitinha essa colher da Hello Kitty acho que eu preciso de um desse para fazer espuma pega um desse aqui para mim, viu? toma quero um desse olha, estou com a esponja fofinho tem várias costas bonitas aqui não tem do alimento eu quero dois eu quero dois esse aqui é o ponte pega para você tem vários adesivos nossa, antes não tinha tanto adesivo assim, né filho? é, eu não tinha esse daqui, olha olha a coleção de adesivos agora que legal muito legal olha que boizinha bonitinha de miniatura bom dia tudo bem com vocês? não vou arrumar, vai assim mesmo olha aqui ontem eu comprei esse negocinho que estava na loja seria e olha só estou escutando ali as crianças gritando inclusive o marido mas vou continuar aqui eu vou colocar meu produtinho que eu estou usando ultimamente para lavar meu rosto esse aqui é tem vitamina C e ele é bom para quando você está com a pele oleosa durante o verão porque a minha pele é mista no inverno fica mais seca no verão fica mais oleosa em algumas por exemplo a testa a nariz né então você tem que usar todo produto que vem assim em barrinha é bom você ter um negocinho para espumar eu estava espumando na minha mão mas dá muito trabalho e eu lembro que tinha um negocinho assim que eu usava antes mas eu não sei porque que eu parei de usar aí você coloca um tiquinho assim de água olha que bonitinha da My Melody aí você coloca aqui acho que fiz errado mas você vai fazendo a pia melhor fazendo a pia espirram tudo fala bom dia papai bom dia bom dia bom dia acabou de fazer cagada lá né bom fala bom dia Riu bom dia olha aqui o tanto de espuma que saiu quer lavar o rosto filho? não é bom lavar o rosto com o produto filho? não obrigada não obrigada meu Deus olha o tanto de espuma que ficou e assim você evita de você é esfregar muito na pele né esfregar a pele não é bom é bom você lavar meu Deus olha aqui você esfregar lavar o rosto com a espuma né eu vou lavar aqui gente de avô se não vai cair espuma aqui nossa com pouco produto deu tudo isso de espuma ai não consigo nem ele veio socorro Diego socorre mamãe aqui aperta aqui também tá aqui ele fez o dele mas tem que fazer mais ta 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 tem que segurar pronto? tá acho que já ta bom não tá agora tira essa espuminha coloca esse cadê coloca esse na cabeça também pera ai deixa colocar o seu lado aqui tá meu ouvido seu ouvido qual? esse lado? meu sua orelha minha outra assim pronto? sim que boçã boçã vai agora pega a espuma pega a espuma e lava seu rosto ui não filha a espuma vai embora meu Deus olha o tanto de espuma que deu passa no rosto na bochecha lavar o rosto é bom filho gente só não sei se esse produtinho aqui seria tão bom pra criança mas depois você lava direito tá bom? uuuu que bonitinho de perto corte corta uma laranjinha aqui agora são acho que 10 horas da manhã tá bonita essa laranja você come a laranja ariô? hein? não não você tá brincando com os talheiros filho? pronto não é pra limpar o rosto com essa toalha filho coloca ela pra lavar isso daí já humm gostoso laranja doce filho? humm tá doce ou não tá? se eu comer aquela a mexerica tá boa? humm não é mexerica filho? é laranja né? é mas se eu comer isso eu gosto com aquela cara estranha humm é porque é azedo né? hoje eu queria ir lá comprar uniforme pras crianças hoje é domingo lá comprar uniforme pras crianças e tem tanta coisa que eu preciso fazer é guardar as roupas de inverno e colocar as de verão também mas isso aqui ainda não tá 100% quente gente isso daí que não dá pra mudar completamente o guarda-roupa e daí também hoje 5 horas da tarde tem ensaio de quadrilha porque mês de junho é vai ter festa junina né? ano passado eu só participei dançando com a turma do Zumba né? mas esse ano a gente vai participar da quadrilha e o Rio vai junto comigo vocês acreditam? eu chamei ele acredita que eu também vou ir você também vai? montou? tem certeza? vamos andar de 3 então mas tá tomando 3 então? de 3 acho que não dá vou levar vocês daí vocês dançam com vai ter que dançar com outra pessoa eu acho pode ser? talvez deve ter alguém que queira participar mas você dança junto pode ser? vai ter que dançar com outra pessoa e aí tá tomando música pode entrar ali que a primeira a gente veio tomar sorvetinho com a Mika e lá dentro tá tocando música então não dá nem pra mostrar mas nossa toma muito bom ai aqui que bonitinho é uma loja coreana aqui mas é um lugar que você pode comprar as coisas e você paga ali no caixa ali que que você quer? esse bichinho aqui é bom? não sei é 100 yen nossa carinho hein quer levar um? quer levar esse bicho feio? vai falar que sim vai falar que você quer escolhe um só olha tem vários doces aqui e eles tudo congelados porque é pra levar você embora pra casa não é pra comer aqui é pra levar pra casa Mika olha tem algodão doce de batata até os macaros nossa amiga ela tá sonhando com esses macaros pega um pra você experimentar filha hoje pega um outro dia pega outro entendeu? é que esses é meio salgadinha outro dia tive mamãe mesmo é só você aceitar os meus convintes pra vir junto quem está aqui? 初めて 初めて um macarão mãe não quer pegar aquele bichinho outro também? e aí eu tiro a senha depois então pega lá tchau olha como é que paga Ricardo você pega os produtos você faz o procedimento no tablet e depois coloca na caixa aqui de pagar ficamos meio na dúvida a Mika pegou esse gatinho de pudim que balança e um macarão tem que esperar ele descongelar então bora pra casa boa tarde hoje dia 23 de maio e são 3 e 20 da tarde estou em casa fui trabalhar de manhã e me ligaram pra socorrer essa pessoinha aqui que está com febre agora tá dormindo coitado pedi pra ele tomar banho agora tá dormindo preciso levar ele no médico o médico atende na parte da manhã fecha durante a tarde assim fecha meio período né e depois abre a tarde de novo o médico dele vai ser 4 horas da tarde vou levar ele 3 e meia preciso fazer a reserva através do aplicativo a Mika Tiana também tá aqui posso virar a câmera? fala oi? não dá pra falar oi aquele pudim de gatinho o que que você achou? é muito doce? tem gosto de que? de leite? ele é branco? é de leite? então aquele docinho do gatinho que tá por aqui ele é de leite gente mas a Mika disse que era muito doce você compraria de novo? pra você nossa você ficou com vontade de falar nossa da próxima vez eu vou comprar também? não? ah tá entente ai bom eu vou deixar o vídeo por aqui gente não sei foi um vídeo bem bem bagunçado e mas mesmo assim espero que tenham gostado tá bom? tô demorando um pouquinho pra subir né mas fico muito muito feliz que vocês estão por aqui ainda tá bom? e desejo melhora pro Chiquinho um super beijo e nos vemos no próximo vídeo me seguem lá no instagram que tô postando bastante coisa também tchau fala tchau Mika tchau tchau coisa linda tchau tchau